Bom, tipo de filme, não é marré, olhou pra mim, olhou pra ela e falei assim, não vem com o Stefan, baby Oi gente, sejam todos muito bem-vindos ao canal favorito do teu pai, meu nome é Gabriel Fernandes, eu tô no canal do Matoso Eu acho que a internet ficou meio, sei lá Você se lembra muito bem que o Pilar da Chama morreu Seu seu TV também aqui é errado Tá, o Pilar da Chama morreu Agora, do nada, ele ressuscita Eu acho que as pessoas choraram tanto, mas tanto com a morte dele no filme Que simplesmente ele voltou Sim, novos episódios Até parece que tá estranho Nem o BBB, você já reparou que até o BBB, o Big Brother, ninguém tá a falar? Estranho Só que aí eu fui ver o episódio e... Eles tão recontando o filme Só que agora em anime, com umas adições aqui e ali Ah, deve ser por isso que ninguém tá a falar Então, como o dinheiro tava acabando e eu lembrei a senha do canal E eu decidi trazer as análises dos episódios semanalmente Então, se... Ai do céu, que piada Tá, o dinheiro tá acabando Calma, derrubou o canal da Gain Ah... Do Turuai e do... Ah, tá bom Esquece Como assim? Uhum Mas antes da gente pro vídeo Adoçamos nosso patrocinador E hoje Que vaga a gente tem a Kera Box E a Kera Box é um aplicativo gratuito Pra deixar seu celular tunadão Como assim? Você consegue melhorar o desempenho dos seus jogos E aí tu vai conseguir, por exemplo, jogar aquele LOLzinho de celular Líse Legão Flash Eu tenho muitas Só que a minha sorte é que eu já uso iPhone Beleza Como? Olha os titãs Aham Aham Mais dinheiro você fica Didim Death Note Vamos ao vídeo Vem pegar, Rebe Eu geto no seu cabo Mas desejo meu da cama Michael Jackson Tão rápido Sim E aí já corta para o Rengoku comendo sua mãe aquela gostosa é isso mesmo família Rengoku do churrasista vivo e vai jogar no Vasco esse oficialmente o primeiro vídeo do YouTube com universo compartilhado quem é Marvel e Foxy perto de um tizuki sem falar que tizuki é o melhor de todos que tinha sofrido um ataque de um perro na noite passada e esse perro tava solto por aqueles arredores tanto que a vendinha do tiozinho do macarrão baixou a falência é que o trem infinito teve que sair de circulação porque dentro dele morreu um funcionário passageiros sumiram e resumindo do nada ele vai né pique ao mate com ele é o pique bom qualquer oportunidade de morrer ele tá se metendo acabou que ele insistiu tanto que até conseguiu e aí já corta para dona Neves e a conversando e aí elas estavam conversando sobre a venda delas tão bem estarem falindo por conta do perro e a garotinha fica puta porque ela não acredita nos perros é isso mesmo mas ela continua comendo acho que você vai parar de estudar isso de perro não existe quem seria idiota ao ponto de acreditar em uma coisa dessas eu e aí a mina já fica mó escaldada porque lá no fundo ela bota fé que os perros existem mas ela morre de medo e aí no meio do surto ela tá com o pãozinho na cara do rei goku moleque a mina tá com corajosa do podendo a cheira das chamas aí ele pega o pão e come e depois disso a mina pede desculpas e diz que tava com medo mas o rei goku mete um que nem o all might que eu estou aqui mais uma vez ele é só ele calcá nervoso a morte sorriso nada velho e poderia comprar uma quentinha e o pobre o ringo compra todas as quentinhas e vai para o trem bêbado no trem o maquinista vê ele já vai para cima todo escaldado que é que ele vai tentar fazer aqui tô andando e aí beleza e aí o rei goku chega lá no lugar que o trem tá e mete um louco dizendo que foi entregar a comida para os funcionários é filho trabalho de rachira não tá pagando bem não não tá fazendo aí food geral começa a comer até que aparece um perro for down não é nada mais nada menos do que o mega mente como refém esse perro aí tem uma individualidade muito foda ele é full rápido que que isso fizer ali oi zuião mas a falar várias paradas lá e diz que o macho 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 no começo do episódio mas o rango diz que não é muito assim que a banda toca não e que ele não matou ninguém porque é a mina na verdade da vida se recuperando e aí o mega mente fica putão e decide atacar alguém realmente importante para o rei goku e aí ele vem a comida no chão e diz que vai matar a mulher que faz as comidas mas ele ia matar o garotinho que ele pegou como o refém só se conseguir sair eu que mesmo não chega e traz o auxílio da equipe dele para cuidar do ferido e ele vai atrás do mega mente respiração do abusão atrasado pernas para que te quero moleque o negamente chega e ele não tinha pelo cheiro da comida e aí quando ele vai pegar olha o braço dela tá com uma quentinha na cabeça toma seu mega mente do caralho e aí o que que ela faz ela vai para melhor estratégia de tudo no trem na linha do trem rezar para voltar no tempo mas aí não dá certo né o negamente brota atrás dela e pronto e enfim até aqui que porra e aí o perrona da mente vai mancando atrás da velha até que o rei goku brota atrás dele como você me alcançou eu sou rápido e você montou lento como assim ele tem quantos anos mas aí o rei goku explica que na real quem salvou ela é o pai a honra para ele salvar pobres assim como o pai dele fez tá tudo bem agora sabe o porquê porque eu estou aqui chegou os figurantes lá e o rei goku explica que agora tá tudo bem e o trem do infinito começa a circular no dia seguinte mas que o verdadeiro problema não era o perro negamente era o trem muito fraco para ser um oní que devoro 40 pessoas e na verdade ele era apenas uma distração porque o verdadeiro perro era o trem do trem do trem do Michael Jackson e o único jeito dele conferir isso de perto era o que é isso aqui é para o senhor comida de pobre para levar vou comprar todas até mais pobres você cuida aí tu porra que tipo de trombolo gigantesco é esse é trem é trem é trem esse cara é maluco é é maluco ainda bem que você não vai ficar conectando hum e os fodão que eu rim quatro tava com medo em contrae essa aí Esse episódio todo foi para o resultado da quentinha de dois pifão por dez contas gostosa é e soberto termina fera com fé menos ada até semana que vem não esquece de me seguir no Twitter e Instagram hurra hearing uma os 40 K Olha tem dois canais Matosinho E o Matoso Outras canais Bom Gente, meu muito obrigado Aligato gozaimasu E nos vemos no próximo vídeo Link do vídeo de eu deixo sempre aqui embaixo Dá lá uma vista de hoje e tchau